Quando eu tinha o meu carocha De jadilho, pintei o fico-correiro Como o trator amarilho Agora tenho um descapotável Elas já gostam de mim Querem andar no descapotável Descapotáveis assim Agora tenho um descapotável Elas já gostam de mim Querem andar no descapotável Descapotáveis assim As mulheres gostam de carros Carros que deem nas vistas Se for um descapotável Não há ninguém que resista Andando cabelo ao vento Quase a duzentos à hora E ficam loucas nas curvas Que este carro dá agora Agora tenho um descapotável Elas já gostam de mim Querem andar no descapotável Descapotáveis assim Agora tenho um descapotável Agora tenho um descapotável Elas já gostam de mim Querem andar no descapotável Descapotáveis assim Quando eu tinha o meu boquinhas Com aquela cor lilás Nem uma garota tinha Sequer no banco de trás Desde que arranjei o carro Desde que arranjei o carro Desta maneira engraçada Não há dia que não tenha Toda a luta são esgotada Agora tenho um descapotável Elas já gostam de mim Querem andar no descapotável Descapotáveis assim Agora tenho um descapotável Elas já gostam de mim Querem andar no descapotável Descapotáveis assim Descapotáveis assim Descapotáveis assim Descapotáveis assim Descapotáveis assim Descapotáveis assim